Olha, o samba de coco é uma dança para dançar. Então, para dançar, o coco não precisa ser bailarino, não. É só sentir a energia e pisar no chão. Pisar no chão. Um. E vai simbora. Simbora, pessoal. Cadê o Juan? O Juan está lá arrumando a cadeira. A gente pode começar? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu acabei de chegar. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu acabei de chegar. Eu vim brincar samba de coco com o povo desse lugar. Eu vim brincar samba de coco com o povo desse lugar. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu acabei de chegar. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu acabei de chegar. Eu vim brincar samba de coco com o povo desse lugar. Eu vim brincar samba de coco com o povo desse lugar. Eu vim brincar samba de coco com o povo desse lugar. Eu vim brincar samba de coco com o povo desse lugar. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu acabei de chegar. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu acabei de chegar. Eu vim brincar samba de povo, o povo desse lugar O candidato chegou, o candidato chegou, o candidato chegou E na batida do pandeiro, e no balão tudo cansar Eu não preciso mais nada, pra poder coquebolar Mas eu só peço pra você, basta o povo pro corpo esquentar Mas eu só peço pra você, basta a palavra pro corpo esquentar O candidato chegou, o candidato chegou É trocada O candidato chegou, o candidato chegou É trocada Todo mundo quer saber, não cansa de perguntar O que é essa talconcada, que eu vejo todo mundo falar Muitas vezes até exprimo, as vezes nem dá pra explicar Eu só digo apontentador do segundo sábado Nas cede do candidato lá no Parque Marabá Nas cede do candidato lá no Parque Marabá O candidato chegou É trocada É trocada O candidato chegou É trocada O candidato chegou É trocada É trocada É trocada É trocada A samba da de coco já vai começar 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 Eu sabia 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 Eu sabia